Olá, boa tarde! Você vai acompanhar na edição de hoje do TVE Esportes. A CBF vence passo fundo e conquista a Liga Gaúcha de Futsal. Na Corda Bamba, projeto ensina Slackline a jovens carentes. E mais os destaques da semana e a agenda esportiva. O TVE Esportes está no ar! E a gente começa o programa de hoje com mais um título conquistado pela Associação Carlos Barbosa de Futsal, a ACBF. Depois de vencer a Associação Passo Fundo de Futsal por 1 a 0 no final de semana, a equipe da Serra Gaúcha levou a decisão para casa e aplicou 5 a 1 e ficou com a taça. Mas a goleada não representa o equilíbrio entre as duas equipes até a metade da primeira etapa. Aos 12 minutos de jogo, Fernando abriu o placar para o time da casa. Quatro minutos depois, Bruno Souza amplia. Não demorou muito para Gui Cardoso descontar para a representação passo fundense que cresceu na partida. Faltando 20 segundos para o juiz apitar o intervalo, Murilo assume a responsabilidade e deixa o seu 3 a 1. Na segunda etapa, a ACBF passou a controlar o jogo. Com dois minutos de bola rolando, Richard marca o quarto gol da laranja mecânica. E se o Passo Fundo já não esboçava mais reação, Matheus Gaúcho recebe o cartão vermelho aos 7 minutos, deixando o time de Carlos Barbosa com um jogador a mais. Um minuto depois, Richard mais uma vez aproveitou a vantagem e guardou mais um. A PFF ainda tentou reagir com o goleiro linha, mas não teve mais tempo. Final, Associação Carlos Barbosa 5, Associação Passo Fundo 1. Maior vencedor de campeonatos gaúchos, a ACBF ergue sua 13ª taça estadual. Título gaúcho, vice da Libertadores, depois de três taças da América consecutivas, supremacia na Liga Nacional. Assuntos a tratar agora com o técnico da ACBF, Edgar Valdasso. Boa tarde, Edgar. Seja bem-vindo. Boa tarde. Prazer estar conversando com vocês. Edgar, primeiro título como técnico do time principal da ACBF. Tem um gostinho especial? É claro, acho que o título simboliza a conclusão de um trabalho bem feito. Nós iniciamos em 2020 essa caminhada, infelizmente conseguimos findar esse campeonato e de uma forma muito feliz pra nós, com o título e com um bom jogo, assim como havia sido em Passo Fundo também. Quais as diferenças que a ACBF encontrou nos dois primeiros jogos lá em Passo Fundo sábado passado, no 1x0, um jogo muito apertado, muito equilibrado. E o que determinou o placar mais dilatado 5x1 no segundo? Em Passo Fundo nós enfrentamos um contexto diferente daquilo que nós estamos habituados, muito pela questão da dimensão de quadra. O Passo Fundo tem uma quadra bem menor daquela que nós estamos acostumados aqui em Carlos Barbosa e na Liga Nacional também. Além, obviamente, do fator casa, Passo Fundo é uma equipe muito forte em casa, mesmo não tendo a torcida presente nos seus domínios, é sempre uma equipe dura de ser batida. Com uma pequena vantagem já pré-estabelecida, nós conseguimos controlar de uma forma mais tranquila o jogo e o resultado foi baseado nessas condições. Edgar, se fala que, ou se falou que 2020 seria um ano diferente, foi um ano diferente, o 2021, com esse calendário apertado, terminou um campeonato de 2020 na terça-feira, já vai começar o de 2021 na próxima semana. 2021 continua sendo uma temporada tão diferente quanto foi a do ano passado? Eu acho que continua. O que muda é o nosso conhecimento já a respeito de como funciona, como nós teremos, quais são as possibilidades para nós diminuirmos os danos, e eu digo isso em todos os aspectos, aspecto físico, aspecto técnico, emocional. Então, 2020 foi uma novidade para todo mundo, entre inícios, paradas, trocas de datas. Em 2021, a tendência é que isso possa ocorrer também. Nós teremos, em alguns momentos, jogos muito próximos, como aconteceu com a nossa equipe, agora retornando de Montevideo, da Libertadores, já tendo que decidir uma liga gaúcha. O que muda, sim, é a nossa expertise em tentar melhorar as condições para o grupo, para que a gente possa chegar de forma ainda mais homogênea, mais coesa nas decisões. Edgar, conta um pouco da tua trajetória, tem 34 anos e, se eu não estou enganado, é o treinador mais jovem a comandar o time principal da CBF. Como é que é a tua história dentro da CBF? Você é praticamente nessa formação de treinador, uma prata da casa também, né? Eu me identifico desde o início do futsal com o Carlos Barbosa, fui aluno das escolinhas da CBF, depois atuei nas categorias de base até o sub-20, saí para jogar duas temporadas na Itália, retornei já trabalhando com escolinhas como professor, depois sendo coordenador das escolinhas, coordenador das equipes de competição da base, treinador sub-15, sub-17, sub-20, auxiliar técnico, e aí, no final de 2019, fui efetivado ao comando técnico para a temporada do ano passado e meu segundo ano como treinador principal. E para a afirmação, até que ponto foi importante ter a experiência e a proximidade com o Marquinhos Xavier, que foi técnico da CBF e é o técnico da seleção brasileira? Fundamental. Desde 2015, em 2015, eu iniciei como auxiliar técnico dele, nós ficamos até 2019 trabalhando juntos, uma pessoa fantástica, uma pessoa com conhecimento, uma leitura, uma expertise enorme, e me possibilitou inúmeras oportunidades de estar à frente da equipe naquele momento, tanto na Liga Gaúcha ou nas suas ausências enquanto ele estava comandando a seleção. Então, foi fundamental. Muitos aspectos daquilo que nós convivemos lá de 2015 a 2019 ainda estão presentes na minha memória e, com certeza, me fizeram crescer muito. Falar do tamanho da CBF no futsal gaúcho e brasileiro, não precisa nem fazer muita frase, né? Mas, a gente estava discutindo durante a transmissão de terça-feira com o Ramiro Ruschel e com o Choco, o tamanho que tem a CBF. Você tem mais de 20 anos dentro do clube e a CBF é um clube dedicado ao futsal e a gente estava tentando dimensionar, possivelmente seja o maior clube do Brasil. Você que tem uma certa experiência também no intercâmbio internacional. Como é que vê o tamanho da CBF no futsal internacional? A CBF é gigante no cenário tanto brasileiro como internacional e quando nós viajamos para disputar algumas competições fora do Brasil é que nós realmente tomamos conhecimento disso. É uma equipe com mais de 40 anos, 45 anos, comemorando agora em 2021. Sempre esteve presente nas competições, sempre almejando crescer e essa camisa tem um peso e uma representatividade enorme, como eu falei, não só no Brasil, não só por aquilo que conquistou, mas pela forma como enxerga o futsal, como enxerga a modalidade, querendo sim ser melhor a cada ano, a cada temporada, mas querendo que a modalidade cresça junto. Eu acho que essa filosofia do clube é o que gera empatia com muitos torcedores e o que faz a CBF ser muito grande. O que resta ainda nesse segundo semestre de 2021? Está na hora de recuperar a Liga Nacional? É óbvio que sempre o objetivo inicial da temporada é a Liga Nacional. Nós temos outros campeonatos que nós entregamos a nossa total atenção também, mas a Liga Nacional é a liga mais disputada do mundo. Com toda a certeza a Liga Nacional brasileira é a mais disputada do mundo. Nós sabemos da dificuldade que é, se você for apontar inicialmente na temporada, você pode mencionar oito, nove, dez equipes que são favoritas e tem possibilidade de chegar numa decisão de Liga Nacional. Nós sabemos da dificuldade, nós temos um grupo muito sabedor das suas qualidades e até onde pode chegar, mas também temos um grupo enxuto. Então, nós não podemos perder ninguém nesse caminho, nessa trajetória, porque a primeira fase é importante, sim. Esse ranqueamento nos direciona para a sequência da temporada e da Liga Nacional, mas chegar bem nos momentos decisivos, que são os playoffs da Liga Nacional, é fundamental. E para isso nós precisamos ter uma periodização inteligente, tentar recuperar todos os atletas depois dessa extenuante maratona que nós tivemos. E aí sim, lá a partir do playoff, estar com a equipe 100% e focada, sabendo que realmente a Liga Nacional é o nosso objetivo maior. Edgar, forte abraço, parabéns pelo título e muito obrigado por conversar com a gente aqui no TVA Esportes. Foi um prazer, um grande abraço a todos. E a gente segue falando de futsal. E a ACBF volta às quadras neste domingo, seis da tarde, pela quinta rodada da Liga Nacional de Futsal. Vice-líder do Grupo B, a equipe de Carlos Barbosa recebe os catarinenses do Blumenau, no Centro Municipal de Eventos Sérgio Luiz Guerra. O time vem de um empate em casa com o Cascavel. Representação paranaense, que na segunda-feira levou 3 a 2 do Atlântico em Cascavel, líder do Grupo B, o time de Erechim tem compromisso em casa neste domingo, às quatro da tarde, em Erechim. Pela sétima rodada da Liga, o Galo Verde, Rubro, enfrenta o Marreco, também do Paraná. Lanterna no Grupo B, Marreco, que será o adversário da Asoeva, na próxima terça, seis da tarde, em Venanço Aires. No último jogo, a Febre Amarela levou 3 a 2 do Blumenau em Santa Catarina e caiu para a sexta colocação. Vice-campeã gaúcha, a Associação Passo Fundo de Futsal será o clube representante gaúcho na Taça Brasil de Futsal Masculino Divisão Especial. A 48ª edição está marcada para 20 a 26 de junho na cidade de Dourados, do Mato Grosso do Sul, conforme anúncio esta semana do Departamento Técnico da Confederação Brasileira de Futebol de Salão. O Passo Fundo estreia na competição, dia 21, diante da Associação de Pais e Atletas da Escolinha de Futsal, o time da casa. Copa do Brasil de Futsal O diagnóstico de Covid-19 em atletas do Guarani de Frederico Westphalen suspendeu por tempo indeterminado os dois duelos pelas oitavas de final contra o Jaraguá de Santa Catarina. Os jogos de ida e volta estavam marcados para a última e a próxima terça-feira. O Guarani conquistou a vaga no último final de semana ao vencer em casa a equipe catarinense do Curitibanos por 3 a 0 no tempo normal e 1 a 0 na prorrogação. Quem passar pega nas quartas de final o vencedor entre os paranaenses Campo Mourão e o Moarama. 26 medalhas de ouro, 11 de prata e 12 de bronze. Esse foi o saldo da participação brasileira na 52ª edição do Campeonato Sul-Americano de Atletismo, encerrado na segunda-feira no estádio Modelo Alberto Spencer em Guayaquil, no Equador. O Brasil foi soberano nas provas de velocidade. Felipe Bardi dos Santos, campeão dos 100 metros rasos, venceu também os 200 metros em 20 segundos e 49 décimos. 13 segundos a mais que Lucas Conceição Vilar, que ficou com a prata. Na prova feminina, destaque para a vitória Rosa, qualificada para Tóquio e ouro nos 100 metros e nos 200 metros rasos, com tempo de 23 segundos e 10 décimos. Ela e Ana Carolina Azevedo, que terminou em terceiro lugar, compõem o time de ouro 4 por 100. Ouro também nos 5 mil metros para Altobele Santos da Silva, que completou o percurso em 13 minutos, 51 segundos e 81 décimos. Ele foi primeiro colocado também nos 3 mil metros com obstáculos, ao tempo de 8 minutos, 34 segundos e 17 décimos. Tiago do Rosário André foi campeão também dos 800 metros, em 1 minuto, 45 segundos e 62 décimos, 42 a mais que o índice olímpico exigido. O atleta também arrematou o ouro no 1.500 metros, prova em que a única representante do clube gaúcho, Jaqueline Weber, terminou na quarta posição. E quem conversou com ela foi a reportagem da TV Unisc, parceira da TVE em Santa Cruz do Sul. Acompanhe. A Jaqueline, por muito pouco, não foi ao pódio. Mas engana-se quem pensa que ela volta frustrada com o resultado. Integrar uma seleção brasileira é sempre um motivo de muita alegria, de muito orgulho. E quando a gente está fora do país, é muito legal o momento que toca o hino. O Brasil ganhou diversas medalhas, então toda vez que a gente ouvia, toca lá no fundo. E realmente, a gente está representando 200 milhões de pessoas, né? Isso, sem dúvidas, é muito legal. E um ano olímpico faz com que o Campeonato Sul-Americano tenha um gostinho especial. O nível técnico estava muito bom. E, infelizmente, o Brasil conseguiu ter um desempenho espetacular. Foi, acho que a gente pode esperar uma Olimpíada muito legal do atletismo brasileiro. Voltar a representar o país foi importante pelo aspecto profissional e emocional da Jaqueline. Além disso, ela também foi eleita vice-presidente da Comissão de Atletas da Confederação Brasileira de Atletismo. O nosso papel, na verdade, como comissão é absorver as demandas dos atletas, né? O que eles precisam, eles vão vir até nós. E também sugerir, sugerir coisas... A gente já teve várias reuniões, a gente vai fazer sugestões para o Conselho de Administração e fazer essa interlocução entre atleta e gestão. Mas é um poder mais efetivo que isso, a gente não tem. Porém, em 2018, eu acho que ficou definido que a gente precisa compor 33% da Assembleia Geral. Então, nessas decisões de Assembleia, a gente tem voto. E esse voto é bem importante. Se a gente realmente escolhe se unir e ir para um lado contrário, a gente derruba uma ideia que a gente possa ver que não é interessante para o atleta. Depois de representar o país na competição continental, o próximo objetivo é o Troféu Brasil de Atletismo. E a meta é subir algumas posições e garantir presença entre as melhores da mais tradicional competição do país. Campeonato Pan-Americano de Wrestling na Guatemala. O Brasil encerrou sua participação no evento com 16 medalhas. 13 de bronze, 2 de prata e 1 de ouro. Júlia Penalber, na categoria até 57 quilos, chegou na final vencendo todas as três lutas na fase de grupos. A primeira por 10 a 0 sobre a salvadorenha Carolina Melendez. Depois derrotou por 2 a 0 a chilena Javier Apardo e Alexandra Town. A canadense ganhou nova chance depois dos 8 a 2 de Júlia sobre a Alma Escoto na semifinal. Mas a final terminou 9 a 2 para a brasileira, que ficou com o ouro e o topo do pódio. Prova sem público em Aratiba. Abriu o Campeonato Gaúcho de Rali de Velocidade no último final de semana. Batizada como Rali Integração em homenagem à união de cinco clubes para a realização do evento, a competição foi marcada pelo protocolo sanitário contra a propagação da pandemia de Covid-19. O Rali Integração foi vencido por Ulisses Bertoldo e Marcelo Dalmuth. A dubla percorreu as oito especiais em 49 minutos e 59 décimos e foram os vencedores no geral e na categoria Rali 2 4x4. Na categoria Rali 3, a vitória ficou com Marcos da Silva e Héctor Sielski. Com tempo de 1 hora, 1 minuto e 38 minutos. Marcos e Roger Valandro completaram o percurso em 58 minutos e 38 minutos e foram os mais rápidos no Rali 4. No Rali 5, bandeirada para Cláudio Sargineschi e Matheus Perim em 56 minutos e 48 décimos. O TVA Esportes faz agora um breve intervalo, mas a gente volta daqui a pouco para um papo sobre Slackline e a agenda esportiva. Estamos de volta com o TVA Esportes e agora a gente vai falar de Slackline. Um grupo de praticantes desenvolveu um projeto de inclusão de jovens em vulnerabilidade social por meio da prática esportiva. O projeto Linha Solidária Equilíbrio para a Vida. Mais detalhes com uma das organizadoras do projeto, a Slackliner, Maria Eduarda Vinhoque Magalhães, a Duda, que fala agora com a gente. Boa tarde, Duda. Olá, boa tarde. Tudo bem? Tudo bem. Conta para a gente o que é o Slackline e como é que o Slackline entrou na sua vida. Bom, como é que é o Slackline? O Slackline é uma prática de equilíbrio sobre a fita em dois pontos fixos, que é uma fita suspensa, né? E tu vai lá e pratica o equilíbrio sobre essa fita, né? Eu conheci o Slackline no Parque Marinha do Brasil, né? Foi lá onde tudo começou, quando eu conectei meu pé na fita, digamos assim, que conectou o avatar, tudo mudou, né? O Slackline é algo bem importante, assim, na vida. E como é que surgiu esse projeto que o grupo, o Slackline Sem Fronteiras, está desenvolvendo, que é o Linha Solidária Equilíbrio pela Vida? O projeto Linha Solidária Equilíbrio pela Vida foi um projeto criado por mim e pelo Gerson, meu namorado, né? Que a gente criou esse projeto Slack Sem Fronteiras. E ele começou com... Nós já trabalhamos com a prática do Slackline com jovens de projeto social há algum tempo. A gente também tem outro projeto, que é o Circuito Social do Slackline, que atende esses jovens que praticam o Slackline. Só que o que acontece? A gente começou a ver que esse pessoal estava querendo praticar o Slackline, estava pedindo para a gente, ah, Sra. Duda, Sra. Gerson, a gente está louco para fazer o Slackline. Então, nós fomos lá nós mesmos, pegamos um tempo assim, direcionamos um tempo da nossa agenda e a gente, bom, vamos atender essa meninada, vamos dar acesso para eles, vamos colocar o Slackline que é algo que a gente tanto ama para eles e aí a gente criou, assim, esse nome Linha Solidária, né? O Slackline como esporte, né? O que mexe? Qual é o princípio do Slackline? A gente está vendo alguns vídeos, né? A gurizada que trabalha, que está trabalhando com vocês. Eles dizem assim, o Slackline me tira a raiva, né? Me transforma, né? Quais os princípios que dá para dizer que são os conceitos do Slackline? Bom, o primeiro conceito do Slackline, de fato, é a determinação. Porque o Slackline, você precisa ser determinado, porque muitas vezes, quando você olha de longe e você nunca praticou, você olha, ah, é barbada, é super fácil. Mas quando você coloca o pé na fita, às vezes parece que você está sendo eletricutado. Então, você tem que ter determinação para não desistir, porque no início vai ser um pouquinho difícil, mas o quê? Estou olhando lá na frente, naquele ponto fixo, respirando fundo, você vai conseguir meter o pé e conseguir seguir na caminhada, né? Mas o mais importante, quando você for começar a praticar o Slackline, é conseguir instrução de quem já saiba e também começar com uma fitinha baixinha, numa distância curta, né? Sem exagerar. Qual é o público do Linha Solidária? Eu vi que recentemente vocês trabalharam em parceria com o Inter, estiveram em outros bairros, estiveram na Restinga, né? Esse projeto de agora foca em quem? Bom, como funciona o projeto Linha Solidária Equilíbrio para a Vida? Esse projeto que a gente está fazendo com o edital da Fundação Marco Polo, ele está tendo durabilidade de 90 dias, de 3 meses, e a gente já executou 30 dias. Quem é o público que a gente está atendendo? São alguns alunos que já praticavam o Slackline com a gente, porque o que é o interesse desse projeto? É o quê? É fomentar a evolução deles na prática circense do equilíbrio sobre a fita. Nos projetos ali, quando a gente fazia, era mais voltado para a prática esportiva no Slackline. Então, o que a gente está trabalhando agora? A gente está trabalhando um outro tipo de equilíbrio, eles fazendo malabares sobre a fita, eles fazendo treinos em duplas, trabalhando a sincronia na fita, que é o quê? É nós colocarmos duas fitas juntas, uma do lado da outra, e eles trabalharem sincronismo, para que com isso, no futuro também, eles possam estar utilizando o Slackline como uma ferramenta de trabalho, ou num circo, ou em apresentações, conseguindo com o Slackline, uma maneira deles também seguir para a vida. Quem quiser pode trabalhar com o trabalho, quem quiser levar esse estilo de vida de equilíbrio e desequilíbrio, que é a busca sempre da evolução, de seguir lá na frente, de sempre alcançar o final da fita. Então, esse que é o Slackline, né? Duda, quem quiser entrar em contato com o Slackline Sem Fronteira, vai lá no Marinha do Brasil, ou tem algum outro endereço, alguma outra maneira? Então, no Marinha do Brasil, não é para ir, porque o que acontece? Nesse projeto, a gente está atendendo 14 jovens, divididos em dois turnos, manhã e tarde, por causa da pandemia. A gente está fazendo bem, com todos os cuidados, com a restrição. Então, o que que faz? Entra em contato pela gente, pelas redes sociais, que é arroba Slack Sem Fronteiras, e também pelos telefones, que é o 519-9142-3697 e o 98669-1799. Tá legal, Duda. Muito obrigado e sucesso aí no projeto e longa vida ao Slackline. Com certeza, a gente que agradece mais uma vez o apoio da TVE, essa parceira incrível que desde o início está caminhando lá com a gente e dando todo esse apoio. E, por favor, quem quiser ajudar, curtiu essa ideia aí, não deixa de entrar em contato com a gente, que esse projeto aí é lindo. Valeu, Duda. Futebol. Sorteio da Cubebol definiu novamente o Olímpia como adversário do Internacional nas oitavas de final da Libertadores da América. Pela Copa Sul-Americana, o Grêmio enfrenta a LDU. O início dos confrontos está marcado para 13 de julho. O tricolor joga a primeira partida em Quito, no Equador, e decide em Porto Alegre. Mesmo caso do Inter, que volta a Assunción, no Paraguai, para o jogo de ida. E na próxima quinta-feira, a dupla Grenal tem jogo de volta pela Copa do Brasil. Os gremistas decidem, sequência na competição, às quatro e meia da tarde, contra o Brasiliense, em Brasília. E os colorados, no Beira-Rio, contra o Vitória, às nove e meia da noite. Mais esporte neste sábado e domingo, e ao longo da semana, você confere agora na Agenda Esportiva. Campeonato Brasileiro de Futebol. Amanhã, às quatro da tarde, a equipe colorada visita o Fortaleza na Arena Castelão, Ceará, em partida válida pela segunda rodada da competição. No primeiro jogo, domingo passado, empate em casa com o Esporte Recife. O Inter chegou a abrir dois a zero no primeiro tempo, com Edenilson e Rodrigo Lindoso. No segundo tempo, gols dos ex-gremistas Tiago Neves e André empataram a partida, que terminou dois a dois. Mesmo resultado de Cuiabá e Juventude, jogo que abriu a primeira rodada no Mato Grosso. Neste domingo, a partir das seis e quinze da tarde, a equipe de Caxias tenta a recuperação diante do Atlético Paranense. Domingo também é dia de decisão na Recopa Gaúcha. Tetracampeão gaúcho, o Tricolor vai com seu time de transição para o duelo contra o Santa Cruz, campeão do interior. O confronto Grêmio e Flamengo, marcado para a mesma data, foi adiado porque o Clube Carioca cedeu atletas para as seleções nacionais. Desfalcado por conta da pandemia, o Grêmio estreou no Brasileirão como derrota para o Ceará, domingo passado, em Fortaleza. A equipe nordestina saiu na frente com dois a zero. O Grêmio buscou o empate com Wanderson e Ricardinho, mas sofreu o terceiro no final do jogo. Mais Grêmio e Ceará você pode conferir neste sábado, três da tarde, pelo Brasileirão Sub-17. Os juvenis gremistas recebem os cearenses no CT Hélio Dourado em Eldorado do Sul, onde o time levou dois a um do Atlético Goianiense no último sábado, caindo para a oitava colocação no Grupo A. Pelo Grupo B, Inter, Nacional e Vasco da Gama se enfrentam nesta segunda-feira às cinco e meia da tarde em Porto Alegre. Com a vitória de um a zero sobre o Fortaleza sábado passado no Ceará, os guris da base chegaram ao quarto lugar na tabela de classificação. Segunda também é dia de Inter no Campeonato Brasileiro de Futebol Feminino. A partir das três da tarde, as gurias coloradas pegam São José em São Paulo. Na última quinta, derrota para o Palmeiras no gramado do Sesc Campestre na capital. Antes, no domingo, as meninas tricolores encaram a atual campeã da América, a ferroviária, três da tarde em Araraquara, São Paulo. Na quarta, jogando em casa, o Grêmio derrotou as catarinenses do Nápoles. Natação. Daqui a pouco, no Centro Olímpico de Barcelona, na Espanha, começam as primeiras provas da terceira etapa do circuito Marinostrum. Prata na primeira etapa semana passada em Mônaco, o brasileiro Bruno Fratos subiu ao pódio pela segunda vez nesta terça para receber a medalha de ouro conquistada na prova de 50 metros em Canet e Roussillon, na França, com um tempo de 22 segundos e 12 décimos. E esta edição do TVA Esportes está chegando ao seu final. Obrigado pela companhia e nós voltamos no próximo sábado ao meio-dia. Até lá! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho e Legendas por Quintena Coelho